Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Hoje a gente vai trocar a frontal desse Motorola Moto G 2ª geração, tá? Procedimento simples Moto G2 Tá bom? Vamos desparafusar o aparelho A placa bem suja O aparelho já foi aberto A gente consegue descobrir isso porque Aqui ó Já foi cortado, tá? Então esse aparelho já foi aberto A gente tira o flex da bateria E vamos remover essa bateria Os botões Aqui a gente vai soltar o flex da frontal Soltar o flex da câmera Do flash E remover Três parafusos que tem na placa Aqui Esses parafusos são diferentes dos outros, tá? Esses são dourados Agora a gente pode remover a placa Agora aqui a gente vai testar a frontal nova Agora aqui a gente vai testar a frontal nova Vamos colocar a bateria aqui no lugar Vamos colocar a bateria aqui no lugar Mas vamos colocar a bateria aqui no lugar Mas a gente vai testar a frontal nova Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, os toques dela estão funcionando perfeitamente, os botões, vou desligar de novo, removei a bateria, vou remover a placa e vou colocar os componentes no lugar. A fita, o alto-falante ele já vem na verdade aqui com uma dupla face fininha, essa aqui até saiu, mas eu não fico apegado a ela, porque as vezes a gente cola em cima dela e mesmo assim ainda não fica legal, então eu prefiro colocar a minha, removo isso aqui, aqui eu coloco o limazinho no canto aqui. a borrachinha a borrachinha bem enjoadinho de colocar no lugar. É extremamente necessária. Agora a gente coloca a proteção do microfone aqui, uma borrachinha, as borrachinhas sempre dão um pouco de trabalho para encaixar, elas entram na pressão. Agora a gente põe o flex no lugar dele. a borrachinha bem enjoadinho. sem grandeite. as borrachinha bem enjoar com ele,ہ, foda, Vamos lá. Vamos lá. Vamos pôr o flash no lugar. E vamos definitivamente colocar a placa no lugar. Estou só dando uma olhada para ver se ela está com alguma sujeira. Aqui embaixo, aqui perto do conector de carga, está um pouquinho sujo. Vou dar uma limpeza com álcool isopropílico. Se estiver sujo, você limpa. O celular já está aberto. Posicionar ela na frontal nova e acabou praticamente quase o serviço. A gente também não pode esquecer de pôr a câmera no lugar. Vamos parafusar a placa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente não pode esquecer de pôr os botões. Vamos remover o selo aqui porque o telefone já foi testado. A placa... Vou remover o selo. Essa já foi testada. Esse selo na verdade vai me atrapalhar aqui na hora de fechar os botões. aqui eu coloco os botões no lugar. Também a bateria. E vamos parafusar o aparelho. Lembrando que no meio os parafusos são menores. Se você colocar um parafuso grande aqui no meio, você pode destruir a frontal nova que você está colocando ali. Então preste bem atenção. Os parafusos maiores são os de baixo e os de cima. Vamos lá. 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 Vamos lá.